Muito bem, nós estamos aqui na Praça do Panteão, o tempo que está acontecendo aqui os atendimentos para a mulher, para as mulheres caxinenses, os meninos também aqui, os alunos do IFMA, que também estão promovendo aqui um bazar. Eu gostaria de falar com os meninos aqui do IFMA, tudo bom? Quem foi que teve a ideia aí do bazar, né? O bazar foi a donadora do pai, a própria direção do centro também, eles chamaram nós. Qual é o teu nome? Jennifer. Jennifer de quê? Jennifer Sangue. Jennifer, e qual é a ideia aqui? Vocês estão vendendo e vão doar esse dinheiro? É, pra construção, dá um look, 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 faz cerâmica, faz cimento, é... É pras ações que você desenvolve no curso também? Sim, é, não, assim, a gente voluntariou participar, mas isso aí ensina muita gente como vender, marketing, propaganda, essas coisas, tudo assim, vai ajudando. Tudo bem, aprende não apenas a venda aqui, né, mas outras coisas, né? Não, sem contar que a gente está aprendendo também a comunicar com as pessoas. Boa, legal, muito bem, está aqui, olha só o bazar. Temos peças de 15, de 20, vai ocorrer hoje até às 5 horas da tarde, vamos estar aqui. Vocês vão estar aqui amanhã também, dia 25, não? Só hoje, só hoje, só hoje. Muito bem. E aí, são as peças aqui. Bazar, os alunos do IFN. E bijuterias ali. Pronto, esse é o bazar do IFN. Estão junto. Sual aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.